A topografia é a ciência que estuda os detalhes da superfície terrestre. Essencial para a engenharia, ela é a base para projetos que analisam ou modificam o nosso ambiente. Tradicionalmente, a topografia exige que profissionais percorram a área a pé, coletando cada ponto no terreno, exigindo que os profissionais trabalhem por horas embaixo do sol quente. Mas agora, com a tecnologia dos drones, o processo evoluiu. Eles sobrevoam e fotografam grandes áreas rapidamente, sem a necessidade de caminhar pelo terreno. O drone não só aumenta a produtividade em mais de 50%, mas também reduz os custos em até 60%. Com uma aeronave comum, é possível mapear até 200 hectares em menos de duas horas, com apenas um profissional em campo. Desde 2012, os drones estão revolucionando a topografia. Se você ainda não se atualizou, está na hora de mudar. Na Adronenge, lideramos o mercado desde 2014. Já formamos mais de 22 mil profissionais em nossas metodologias online e presencial, reconhecidas pelo MEC. Junte-se a nós e domine a topografia moderna. Não perca tempo. Explore o vasto mercado da topografia com segurança, estudando com a maior referência da América Latina. Seja acompanhado por engenheiros cartógrafos especializados e faça parte de um grupo seleto com os melhores profissionais do mercado.